Alexandre, treinador do Creia, David Gonçalves, jogador e também treinador do Creia. Como é que foi este sentimento de chegar agora à Final Four e à final? Opa, é espetacular, a malta me merece, tem-se esforçado muito este ano e merecem mais do que tudo estar na Final Four, para o ano, comprar assim, muito erudóide, estamos na primeira divisão. Vai ser mais uma aventura. É um sentimento de muita alegria, é um objetivo que já perseguíamos há algum tempo, finalmente conseguimos atingi-lo, agora vamos tentar lutar pelo primeiro lugar, acabar em beleza e pronto, estamos na primeira. E o que acacharam desta caminhada das três jornadas concentradas e agora aqui esta meia-final? É bem, eu tenho de ser sincero, isto é a Liga de Clubes, embora conceptualmente seja muito bom e favorável e cria um espírito muito especial nas equipas, mas é um bocadinho um esforço financeiro um bocadinho para os clubes. Mas pronto, é uma liga que temos que continuar a acarinhar e vamos em frente, está a basta. E só acrescentar que as jornadas onde estivemos foram muito bem organizadas, fomos muito bem tratados e gostámos muito de jogar e de participar neles. Estar uma Final Four e dentro daquilo que é o CAR, esta dinâmica da Final Four é especial também? É especial, sim, é um sentimento incrível, incrível. É pena não termos aqui uma moldura humana diferente, é isso é que faz pena.